Olá crianças, tudo bom com vocês? Meu nome é Lilian, eu sou professora da Primeira Igreja Batista Brasileira em Austin e estamos aqui para mais uma de nossas aulas online. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para a gente aprender a Palavra de Deus. Então vamos junto nessa. Se você está gostando das nossas aulas, você pode curtir, você pode escrever comentários abaixo. Com quem você está assistindo? Com a mamãe, com o papai, com o irmão? Conta para mim. Também se você tem algum amiguinho que sabe falar português, pode compartilhar com ele esse vídeo para ele também aprender das maravilhas do nosso Deus, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o que? Hoje é uma aula especial, porque é um dia muito especial. É o dia dos pais. Então, para começar, nós vamos para o nosso verso do dia, que ele está em Efésios 6, 1. Crianças, obedeçam o papai e a mamãe, porque isto é o correto. Efésios 6, 1. Children, obey your parents in the Lord for this is right, ok? Então, nós vamos falar hoje sobre essa pessoa que é tão querida, tão especial nas nossas vidas. Os nossos papais. Os nossos papais, eles são como nossos super-heróis. E eles nos lembram a super-paciência de Deus conosco. Imagina se você acordasse numa noite e visse alguém entrando, ou visse alguém entrando na sua sala, pela janela. Você corre para ver quem é e a pessoa está invadindo a sua casa, mas você não vê um ladrão. Você vê quem? Você vê o seu pai. O estranho é que o papai, ele não está de pijama, ou mesmo com roupas de trabalho, de terno, de gravata. Ele está usando uma roupa igual a de um super-herói, aquelas roupas coloridas. E ele tem uma máscara, ele tem uma capa nos seus ombros bem grande. E é muito óbvio que ele não vai apenas subir pela janela, mas ele voou. Ok, talvez seu pai não é o Batman, ou então um homem de ferro. Mas cada pai, ele tem uma personalidade. Ele preenche um papel muito especial na vida de uma criança. É como se fosse o seu super-poder. O que faz dele um super-herói? Eles são fortes, eles nos ajudam a dar contas das coisas que a gente não consegue. E eles podem nos proteger e fazer com que nós nos sentimos mais seguros e protegidos. Eles podem nos ensinar a fazer coisas que nós não sabemos. Alguns pais até tem que se transformar com um uniforme especial ou às vezes um terno para quando eles vão trabalhar na sua função de super-herói. Às vezes os pais tem que administrar o que é certo e o que é errado. E isso significa disciplinar-nos, nos ensinar a obedecer as regras. Ninguém gosta de ser disciplinado ou corrigido. Mas um bom pai, ele disciplina com amor. Eles nos mostram muita paciência e perdão. E seu amor nos mostra como Deus nos ama. E na história de hoje, nós vamos falar sobre o filho perdido. Essa história, ela está no livro de Lucas 15, 11 e 24. Era um jovem que ele estava rebelde. Aí o que ele fez? Ele pediu para o seu pai dar metade de tudo o dinheiro que ele tinha. Tudo o dinheiro que o pai trabalhou a vida inteira para ajudar. Que seria a herança dele quando o pai dele morresse. Mas o pai dele ainda não tinha morrido. E aí ele falou assim, pai, eu não quero mais viver aqui não. Me dá, já adianta a minha parte da minha herança que eu quero ir embora. Eu quero ir para o mundo, eu quero ter novas experiências. Eu vou embora. E você sabe o que o pai fez? Ele deu. Ele pegou metade de tudo que ele tinha e ele deu para esse filho. Esse filho foi embora. E ele começou a gastar, gastar todo o dinheiro. Até que ele ficou sem nada. Ele não tinha dinheiro para comer. Ele não tinha dinheiro para dormir. Ele não tinha como pagar um hotel. Como pagar um aluguel. Ele perdeu tudo. E ele teve, sabe o que? Arrumar um trabalho. E ele arrumou um trabalho cuidando de porcos. Ele dava comida para os porcos, né? E ele se sujava todo. E ele passava fome às vezes. E aí quando ele estava lá triste, trabalhando sem nada. Sabe de quem que ele lembrou? Do pai. Pois é. Ele lembrou do pai. E ele pensou, nossa. O meu pai, ele tratava até os empregados dele com muito carinho. Então, se eu voltar e pedir perdão para ele. Talvez pelo menos um trabalho ele possa me dar, né? E eu vou ser melhor tratado. E ele fez isso. Ele voltou para casa pensando em pedir perdão para o pai. Que devia estar muito triste com ele. E o pai realmente, ele ficou triste com o filho. Ele sentia saudades do filho. E todo dia, ele ia lá para a porta. E ficava olhando para ver se o filho voltava. Até que ele viu o seu filho voltando. E você sabe o que ele fez? Ah, provavelmente ele falou. Eu sabia que isso ia acontecer com você. Eu te disse que ia dar tudo errado. Foi isso que o pai fez? Esse pai, ele abriu o sorriso, os braços enormes. E ele abraçou o seu filho, que ele estava com muita saudade dele. Ele beijou, ele deu roupas novas. E ele perdoou tudo que o filho tinha feito de errado. Esse filho perdido, ele representa nós para Deus. E esse pai, ele nos mostra o quanto Deus nos ama. O quanto ele é sempre paciente. Como ele sempre nos perdoa. Ser um pai é um dom especial. O pai é uma pessoa especial na vida do filho a quem ele ama. E dessa forma, eles também merecem saber o quanto nós os amamos. E o quanto nós somos gratos por tudo que eles fazem por nós o tempo todo. O quanto ele é paciente. O quanto ele nos ensina coisas novas todos os dias. E o quanto isso nos lembra Deus também. O quanto nos ajuda a saber que Deus nos ama. E que nos perdoa quando cometemos os nossos erros. Eu quero que você agora, que você pense nesse super pai. No seu pai. Quantas vezes ele foi paciente com você. Quantas vezes ele te ensinou a andar de bicicleta. Ele precisou te ensinar a fazer a lição de casa, o homework. Quantas vezes ele teve que parar o tempo, a vida apressada dele. Parar o trabalho para te dar atenção e ensinar uma coisa nova. Às vezes a jogar uma bola. Te ensinar a pescar. Um esporte. Não sei. Ou um jogo de tabuleiro. Alguma coisa. Eu tenho certeza que alguma memória bem gostosa. Uma lembrança. Você tem do seu super pai. Às vezes. Até aquela memória. De quando a gente sai da linha. Faz alguma coisa errada. E o nosso pai precisa nos corrigir. Quantas vezes ele está esperando por nós. Quantas vezes ele está paciente. Querendo nos ajudar. Os pais. Eles nos mostram. Muita paciência. E nessa paciência. Eles nos mostram. O quanto Deus nos ama. E mesmo que às vezes ele fica triste. Bate uma porta. Ou até dá um grito. Mas. Os pais. Nossos pais nos amam. Como aquele pai do filho perdido. Amava ele. E ele perdoa. Os nossos erros. E nos dá uma segunda chance. Eles nos mostram. O quanto. O nosso pai do céu. Nos ama. Se existe um super pai. Na sua vida. Hoje. É um dia super especial. Para você demonstrar. Para ele. O quanto você o ama. O quanto você é agradecido. Peça para ele. E naquele dia. Seja aquele seu lugar favorito. Faz um desenho para ele. Escreve um cartão. Para dizer. O quanto você o ama. O quanto ele é especial. Para você. E o quanto. Você é grato. Por todo o amor. E paciência. Que ele tem com você. Então. Vamos agradecer a Deus. Por nossos pais. E vamos agradecer ao nosso super pai. Por tudo o que ele faz por nós. Vamos orar. Senhor meu Deus. Muito obrigado. Porque o senhor. É o nosso pai. Que está no céu. E desta forma. Como o nosso pai. O senhor tem cuidado de nós. Tem nos amado. Tem nos ensinado. E tem nos perdoado. E o seu amor por nós. É tão grande. Que o senhor nos deu um pai. Aqui na terra. Também. Para nos amar. Para cuidar de nós. E para a gente entender. O quanto o senhor nos ama. Abençoe o meu pai. Abençoe o pai. Abençoe o pai de cada uma dessas crianças. Que eles tenham um dia muito especial. Que eles saibam o quanto eles são amados. E o que o senhor possa usá-los. Possa orientá-los. Abençoá-los. Em tudo que eles fizer. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Pai do céu. Amém. Amém. Então. Essa foi a nossa lição especial de hoje. Do dia dos pais. Que você possa dar um abraço no seu pai. Um beijo bem apertado. Dizer o quanto você o ama. Faz um cartão para ele. Faz um desenho. Lembrando de alguma história. De alguma experiência que você teve com ele. De algum momento que é especial para você. Para que ele saiba que você o ama. Um beijo. E até a próxima aula. Tchau.